E nós continuamos aqui na Oktoberfest Blumenau e agora eu estou me sentindo assim, bendito é o fruto que olha só, as deudades, as rainhas, as princesas da Oktoberfest estão aqui em primeiro. Rainha, quero que você cumprimente o pessoal do Paraná que veio para cá através do nosso programa e convide eles para que estejam aqui no próximo ano, para que estejam festando junto com vocês. Com certeza, nós convidamos para prestigiar a próxima Oktoberfest também, a 26ª, com certeza será uma ótima festa como foi este ano. Convido tanto o povo paranaense como o restante desse pessoal maravilhoso para comparecer aqui na nossa Oktoberfest. E as catarinenses recebem bem assim os paranaenses, os visitantes de outros lugares? Com certeza, recebemos nossas turísticas com muito carinho, muita hospitalidade, é isso mesmo. Muito chope. E muito chope. Isso mesmo, e a gastronomia daqui, como que é? Você deve cozinhar muito bem assim pelo seu talento, como que é? Eu tento cozinhar um pouquinho, mas toda a gastronomia alemã é muito gostosa, a comida é muito boa, vale a pena o pessoal vir para cá, curtir a festa e saborear a comida alemã. Só para confirmar, você também é descendente alemã? Sou, sim. Isso mesmo, olha, a beleza do povo catarinense está representada aqui, tenho certeza que vocês estão adorando essas imagens, né? Principalmente o setor masculino. Então, venha para a Oktoberfest 2009. Essa você já perdeu, mas o Top Tour veio conferir e leva para você no programa Top Tour, diretamente para Curitiba, Marigala, Londrina, Foz do Iguaçu. Todo mundo que quer curtir uma grande festa vai vir. O ano que vem, 2009, Oktoberfest Blumenau. O participante da promoção está hoje aqui. Entre eles, vários estão aqui, curtindo aí a festa. E eu quero saber, como é que está a festa em Blumenau? A animação total? Total, total. Maravilhoso. Não imaginava que isso fosse tão bacana assim. E você fez o que para conseguir ganhar essa viagem? Como é que você conseguiu chegar hoje aqui em Blumenau? Mais uma vez com a TVA, eu participei do concurso cultural. Era para escrever uma frase, cinco linhas, dizendo o que eu faria para estar aqui hoje. E o que você fez? Na verdade, eu falei que o que eu faria, não. É o que eu farei, aqui seria feito aqui no Oktoberfest e ficaria entre eu e meu marido. Epa, essa é a parte censurada, né? Essa é a parte censurada. Ainda bem que nós estamos numa pousada bem gostosa lá em Bombinhas, tranquila, né? Perfeito, perfeito. Mais uma vez, parabéns para a TVA e para a Top Tour. Uma parceria maravilhosa. Obrigado, obrigada. E você, largou a mulher lá, já estou sabendo. A Paquera aí, como é que está? Está confortado, né? Está light. Olha, a esposa dele, pode ficar tranquilo que eu estou de olho aqui, viu? Fica tranquilo que eu também, olha, casadão aqui também. Minha mulher está lá também, a gente ama a nossa esposa, nossos filhos. Tenho certeza que festar é bom, não é? É, mas comportado. Comportadíssimo. Acompanha a festa, é a bonita, olha. Rodrigo, e a música aí, como é que está? A música alemã também faz aí parte do seu repertório? Com certeza, está muito boa a música, está ótimo. E o que eles tocam até a Sad Infection, Rolling Stones, é bem variado, né? É fantástico, é muito bom, é muito variado mesmo. Exato, o que você escreveu aí para ganhar mais de uma vez o concurso cultural? Porque você já está virando habitué do Top Tour. Eu falei que eu precisava vir para o October, que eu não conhecia, apesar de eu morar tão perto do final, eu não conhecia o October Pest, e precisava na TVA para chegar até aqui e conseguir. Parabéns, curtam a festa, hein? Tem mais um casalzinho aqui também que veio, o nome de vocês? Patrícia. Patrícia, hein? Leandro. Patrícia, quem foi que escreveu a frase? Quem foi o contemplado? Foi eu. Patrícia, o que você escreveu, Patrícia? Ah, eu não lembro, mas eu saí agora no trabalho e ia correndo com a Top Tour e a TVA para essa diversão. Veio correndo, então? Eu vi, valeu a pena. Eu vi, eu vi você correndo atrás do nosso ônibus. Não, não, tá bom. Legal, mas tá curtindo? Tá, nossa, muito legal. E a hospedagem, bombinhas, tranquilo, tirando a chuva, né? Infelizmente choveu, mas dá para descansar, né? Dá para descansar, é um lugar muito legal. A TVA vale a pena, então, pagar a mensalidade, hein? Vale, nossa. A TVA já pagou o ano inteiro, né? Já pagou tudo. Legal, olha, vamos curtir, então, a festa aí. Musiquinha, tá legal? Tá muito boa. E o chope, tá gelado? Ó, tá geladinho, tá bom. Chope e brama, é, olha só. Gente, obrigado, parabéns. Curtam a festa aí. Então, ó, gente, tem um up tour na TVA, é isso aí. Você tem que... Ô, chegou mais um casal aqui. Esse também... Wilson, chope escuro agora. Como é que tá o chope escuro? Tá bom também? Tá maravilhoso. Deve estar, porque tá vazio, né? O copo nunca para cheio. Sempre vazio. Tá apurado? Tá apurado. Diz, o que você escreveu aí, pessoal, para ganhar também mais uma vez. Aliás, o grupo da tour tá grande dessa vez, né? Então, foi o Wilson que escreveu, foi ele. Ele escreveu que só com a TVA para participar de uma festa dessa, ou então pegar carona na estrada para chegar aqui. É melhor com a TVA, não é? Com certeza, tem que participar. Você ia pegar carona mesmo se não tivesse com a TVA? Não, eu ia cá, ou com a TVA ou porceria com a Top Tour. Se não fosse isso, ia ficar em casa, né? Qual que tá melhor, em Curitiba ou aqui? Não tem comparação. Aqui é maravilhoso. Feças tipo dos alemães, não tem lugar melhor. Continua, acompanha a TVA e sempre vai viajar com a gente, viu? Tem, 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 maravilhoso. Gostou também aqui? Com certeza, o lugar maravilhoso. Casalzinho novo, ó, veio curtir a festa aqui. Então, Oktoberfest Blumenau 2008 para você. Você que não veio, perdeu, mas o ano que vem tem mais. Vem pra cá, Top Tour com você na Oktoberfest e junto com a TVA, tenho certeza, a parceria completa. Foi lá, foi lá. Foi lá, foi lá. Vem você, vem você também aqui pro Camarote Abrama. Vocês podem ver, está repleto de celebridade. Só começar por mim, é óbvio. Se você não vir, demorou, vem só um ano que vem porque já está acabando Fique com as imagens, rock, passa pra lá E nós continuamos aqui na parte do restaurante gastronomia, o pessoal está aqui, vem cá De onde é o pessoal daqui? Aqui é de Cuiabá, Curitiba e Londrina Olha só, e o senhor gosta de vir, curtir a Oktoberfest, gosta de vir nessa festa alemã? Todo ano a gente vem aqui É pertinho, né? Claro, segunda maior festa do mundo, tem que vir, né? Mora em Curitiba? Mora em Curitiba Trabalhando com o que? Eu sou engenheiro agrônomo, sou agropecuarista Isso, é a melhor, segunda melhor festa do mundo, tem que vir Exatamente, o pessoal está curtindo bastante Convido o pessoal de Curitiba para sair daquele frio e vir curtir a Oktoberfest, pelo amor de Deus Sai do frio e vem para 40 graus Suando, ó, suando, ó, suando, né? Exatamente Desestressou? Vem tomar chope Vamos tomar chope Ó, está tudo vazio aqui porque está tomando demais Vamos poder, opa Brinde, brinde, brinde Brinde, brinde Isso aí, Curitibano, valeu, gente, pessoal Obrigado, ó Então, você que é vir para a Oktoberfest, vem com a Top Tour Se você não vem com a Top Tour, não, peraí Encontrei aqui um londrinês também Aliás, conheço a sua irmã, Marcio Você está morando em Curitiba agora? Não, agora em Blumenau Só para curtir a festa, Oktoberfest E Londrina, como é que está? Está bem, graças a Deus Tem que ir lá de vez em quando só para matar a saudade Eu vou lá visitar sempre meus pais também, meus e minha família Mas curtir é aqui, né? Claro Estão trabalhando aqui? Estão trabalhando, estamos por aqui Aproveitando a festa e vivendo um pouquinho Legal, ó, parabéns, parabéns mais uma vez E nós vamos continuar nessa festa maravilhosa aí Curtindo alegria, chope, diversão Muita mulher bonita E é tudo isso que você encontra Aqui na Oktoberfest Venha em 2009, você perdeu 2008 Reserve já o seu lugar, um e-mail no seu vídeo Reserve já o seu lugar para 2009 E venha curtir Junto com a gente